Ontem, depois que acabou o jogo, sério mesmo, acho que eu recebi uns 50 comentários na live, canal Três Panos, canal Três Panos, canal Três Panos, e eu parabenizo a criatividade, tá? É um apelido, assim, se você realmente acha que eu passo pano, é um apelido muito bom, mas não é por aí, cara, não é por aí, não é por aí, eu não tô aqui pra falar de mim, eu tô aqui pra falar sobre o Campeonato Brasileiro do Atlético, são 20 rodadas já, mais da metade da competição, 20 rodadas, onde o Atlético, se tivesse outro roteiro, eu acho que a gente poderia estar feliz com o Campeonato, eu não acho um Campeonato ruim, o Atlético tá seis jogos invicto, o Atlético tá dois pontos do G4, o Atlético tá dentro do G6, assim, não é um Campeonato ruim, mas é um sentimento horroroso, que frustra qualquer um, que esse Campeonato, ele poderia ser diferente, e eu falo sem menor dúvida, é a pior sensação no futebol, se o Atlético tivesse tomado 3x0 do Flamengo na final da Libertadores, eu acho que não estaria doendo tanto até agora, mas o que que aconteceu? O Atlético jogou bem parte do jogo, sabia que poderia ganhar, e acabou perdendo, então fica aquela sensação bosta, a sensação bosta do Brasileiro de 2004, a sensação bosta da Copa do Brasil de 2013, tudo isso, cara, você junta assim, e cara, é amargor que vem. E o Campeonato Brasileiro do Atlético de 2023, ele tá sendo muito nesse aspecto, né, você soma aí tantos e tantos jogos onde o Atlético poderia, com tranquilidade, ter somado mais pontos, e desde que o Wesley chegou, isso é uma crítica ao Wesley, isso se tornou mais frequente, e o roteiro, ele ficou mais cruel, o roteiro, ele ficou mais cruel, porque com o Turra, com o Filipão, a gente não jogava nada, mas assim, é só pegar os 60 minutos que a gente fez contra o Goiás, cara, a gente jogou de maneira organizada, a gente teve a bola, a gente criou chance, a gente empurrou o adversário pra trás, a gente não permitiu que o adversário criasse basicamente nada, mas o que que acabou acontecendo? O Atlético se frustra novamente num contra-ataque, e foi assim contra Cruzeiro, foi assim contra Grêmio, foi assim contra Santos, foi assim contra América Mineiro, aí a gente vai somando os pontos na cabeça e vê, talvez o Campeonato do Botafogo, ele não seria nem tão especial assim, porque o Atlético poderia estar na frente do Palmeiras, o Atlético, ele poderia estar na frente do Palmeiras, e assim, o Wesley, ele virou o principal culpado dessa história como um todo, porque no final das contas, ele é o treinador, enfim, é um treinador jovem, eu acho que isso acaba o transformando num alvo mais fácil da torcida do Atlético, mas assim, cada jogo é um jogo, cada jogo é um jogo, o Wesley pode ter responsabilidade em alguns, o Wesley pode mexer mal, isso é uma avaliação de vocês, eu não tô aqui pra debater ela, eu respeito ela, em alguns momentos eu concordo com ela, por exemplo, acho que o Wesley substituiu mal contra o Bolívar, acho que os primeiros tempos contra o Cruzeiro e o Palmeiras foram bem ruins, o Wesley tomou realmente um nó tático, pra quem diz que eu só passo pano pro Wesley Carvalho, e tá longe de ser isso, mas eu acho que também tem muita responsabilidade dos jogadores nessa, cara. Muito que a gente fala do mental, né, ah, o mental, o mental, o mental, e a gente elogiou o mental do Atlético durante tantos anos, eu não sei se é o mental, mas é um sentimento que... Cara, esses caras, eles precisam se responsabilizar mais, velho. O jogo é dos jogadores, eles precisam se responsabilizar mais. Ah, mas eles estavam cansados, não tinha ninguém pra substituir, blá blá blá, isso é verdade, mas assim, passa a ser uma irresponsabilidade, o Fernandinho cobrou uma falta daquela forma pra procurar o cacá dentro da área, sendo que ele podia tocar pro lado pra prender bola. Pega a live do jogo, cara, pega a live do jogo. A gente tomou gol 81, 81 é o quê? 36, né? Dos 30 aos 34, eu tava falando o tempo inteiro, cara, Atlético tem que ficar com a bola, Atlético tem que ficar com a bola, Atlético tem que ficar com a bola. O jogador que eu espero essa maturidade é o Fernandinho, pô. Aí o Fernandinho tenta um lançamento, a gente toma um contra-ataque, aí tem mérito pra caralho do Goiás também. Então, assim, pô, será que é o momento de meter uma bola pro cacá? Não tem nem duas rodadas que a gente viu que aconteceu contra o Santos. Um acaso lá, acho que até um erro de arbitragem. O que eu acho que tá acabando de passar pros torcedores, no final das contas, é que os jogadores, eles ligam um pouco pra isso. E os jogadores, eles estão acomodados. Sabe? E eles podem não estar, como eu acredito que não estejam. Mas quando você tem alguém te dando um soco na cara, 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 e você continua ali, pronto pra tomar mais socos na cara, numa competição que é a única que resta, caralho, é revoltante. É revoltante. Aí, no final das contas, eu concordo com o torcedor. Porque não importa a melhora tática, não importa 60 minutos, não importa porra nenhuma. Porque no final das contas, se a gente vai pra Libertadores ou não, se a gente sobe na tabela ou não, isso tem a ver com quanto a gente ganha, quanto a gente consegue entregar ali de jogo. O Atlético, repito, eu não acho que ele faça um campeonato péssimo, eu acho que ele faça um campeonato frustrante. A sensação que o Atlético poderia estar muito melhor no campeonato, é uma merda, esse sentido. É uma merda. Ainda mais um clube que a gente sabe que, historicamente, não faz bons campeonatos brasileiros. Aí, imagina lá no final da competição, beleza, G6, a gente começa a somar os pontos dos jogos que a gente deu mole. A gente vai olhar, caralho, talvez poderia ter brigado contra o Botafogo. Imagina quão merda vai ser essa sensação. Imagina quão merda vai ser essa sensação, cara. Então, assim, é triste, assim, porque, repito, tiveram coisas boas no jogo contra o Goiás, assim como teve no jogo contra o América, assim como teve no jogo contra o Santos, assim como teve no jogo contra o Cruzeiro, mas, cara, elas ficam de segundo plano. Elas ficam em segundo plano. Ah, Thiago, mas é o Wesley que não consegue administrar esse fim de jogo. Cara, aí eu vou entrar numa parada. Pode ser. Você já parou pra pensar que pode ser? Mas a gente não tem diretor de futebol pra fazer essa avaliação do trabalho do Wesley. Ah, mas o Alexandre Matos. Alexandre Matos é diretor de negócios. Eu, assim, eu não me sinto confortável com a base que eu tenho de falar, ah, o time faz isso por causa do Wesley. Tá? Ah, mas ele mexe mal. Ele queria ter um Alex Santana pra botar no lugar do Vidal, certamente. Ele queria ter um Christian pra não ter que jogar com o coelho e poder botar o coelho. Isso aí é fato. Mas o que ele tinha pra marcar no banco? Basicamente, o Hugo Moura. Mas, assim, a falta desse homem da diretoria de futebol do Atlético não é possível que não incomode vocês, velho. Não é possível que não incomode vocês, porque é esse cara. é o cara pra dirigir o futebol do clube. O carro-chefe do clube. Ah, mas tem o Petralha. Pô, gente. Não dá pra acreditar que o Petralha ele é essa pessoa. Desculpa, não dá. Melhor presidente da história do futebol brasileiro, mas não dá. Então, assim, é um sentimento merda, cara, porque a torcida pode ter uma avaliação, mas a gente vai esperar quem? O Alexandre Matos, o diretor de negócios, ter essa avaliação pra tomar uma atitude em relação ao Wesley? Olha que eu nem concordo em relação ao Wesley. Eu acho que tem mil coisas à frente. Mil coisas à frente. Mas, assim, tô levantando esse ponto. Ainda dá tempo de fazer um campeonato brasileiro foda. O Atlético hoje joga muito melhor do que já jogou. O Atlético hoje ele tá muito mais próximo de ser um belo time do que já foi. Só que ele ainda tem essa essa barreira, né? Ele ainda tem essa barreira que são esses resultados que escoam na mão. Ele ainda tem essa barreira que são esses resultados que frustram o torcedor. Ele tem essa barreira que são os resultados que frustram eles mesmos. Cara, eu duvido que o jogador de futebol não queria vencer o jogo. Que os jogadores do Atlético não queriam vencer o jogo. Eu duvido. Agora tá todo mundo com cara de curva. Vai treinar com cara de curva. Vai ter que se preparar pra enfrentar o Fluminense. Então, assim, é um sentimento, cara, péssimo, né? É um sentimento péssimo. Pra gente, pra eles, não tem nada de três panos, cara. É que a gente não fica dando uma difaria de gritando, xingando. A gente tenta ver o que o Atlético fez de bom. Eu acho que o Atlético também morreu fisicamente. Eu acho que o Atlético não tinha banco. Mas eu também acho que tem a parte do mental, como eu falei. Nada justifica o Fernandinho fazer aquela cagada. Como nada justifica, por exemplo, quando o Santos, o Vitor Bueno, cair, pedir uma falta e o juiz não dá e ele fica com cara de curva. Então, assim, não é um sentimento que os jogadores, eles precisam se incomodar mais com isso, cara. E se os jogadores, eles estão se incomodando o máximo, aí beleza, aí a gente perca o que o treinador tá fazendo e tal. Mas eu vejo o Atlético melhorando. O meu medo é não estar melhorando o suficiente. Porque tá sempre aqui com cara de curva, tá sempre aqui com essa cara, pô, tendo que justificar pra vocês, empates difíceis, derrotas frustrantes, é péssimo. 2023 vem sendo um ano pesado nesse aspecto, né? Vem sendo um ano difícil. Vem sendo um ano de poucos momentos que a gente olhou e falou, caralho, o Atlético tá bem pra caralho. E eu confesso, é com o Wesley Carvalho que eu sinto mais prazer em ver esse Atlético durante o ano. Só que sem resultado, bicho, não dá. Não dá. Sabe? Ah, mas aí aposta no longo prazo, você já falou isso pra gente mil vezes. Ninguém tá comigo nessa, cara. Torcedor quer vencer pra ontem. Torcedor quer vencer pra ontem. Talvez o Atlético precise começar a vencer pra ontem. Esse G4 ainda tá acessível pra entrar. A gente não pode deixar afastar de jeito nenhum. tá acessível. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.